Esse é o Ancapsul, e nós vamos falar do caso da ex-gerente da Starbucks lá na Filadélfia, que foi demitida em 2018, entrou na justiça contra a empresa e ganhou agora uma indenização milionária, 123 milhões de reais, uma grana grande mesmo, 25 mil dólares, porque a justiça chegou à conclusão que ela foi demitida por ser branca. Vamos entender esse assunto, que realmente é curioso isso daqui, mostra o problema que essas empresas woke estão enfrentando. Essa notícia foi sugerida por João Alves, Sabichão e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, vou contar o caso desde o início do que aconteceu. Lá em 2018, houve um caso numa loja lá na Filadélfia, uma loja da Starbucks, em que essa moça era gerente da loja, o nome dela é Shannon Phillips. Ela era a gerente dessa loja. O que aconteceu nessa loja? A gerente não estava lá no momento, ela nem estava lá. Mas entraram duas pessoas, dois negros, dentro da loja e queriam usar o banheiro. E aí dois outros empregados da loja não deixaram essas pessoas, esses negros, usarem o banheiro e chamaram a polícia, os dois negros foram presos e isso causou muita revolta. Que absurdo, foram presos porque eram negros e não sei o que lá. Quando, na verdade, não parece ter sido um caso de racismo. Por quê? Porque os dois empregados da loja que impediram os dois homens de usar o banheiro também eram negros. Então, assim, não sei, né? Aquele negócio. Aí ficou essa coisa, todo o movimento negro entrou lá, fez protesto na loja e coisa e tal. E a Starbucks ficou com o seguinte dilema. Bom, por que os funcionários expulsaram os dois negros? Porque a empresa tinha a política de não deixar usar o banheiro se não estivesse consumindo nada. Se estiver consumindo alguma coisa da loja, você pode usar o banheiro. Mas se você não estiver consumindo nada, não pode usar o banheiro. E daí os dois rapazes que trabalhavam na loja tentaram, falaram para os outros dois rapazes isso. E eles não obedeceram, tentaram, continuaram tentando entrar na loja para ir no banheiro mesmo sem consumir nada. Aí os rapazes chamaram a polícia, a polícia prendeu os dois caras, né? E aí, curiosamente, né? Porque também você pode entender isso como um erro da polícia. A polícia poderia ter simplesmente expulsado os caras da loja. Não precisava ter preso eles, né? Mas no final das contas, a polícia prendeu os dois caras e isso causou muita revolta. O movimento negro lá fez muito protesto e coisa e tal. Enfim, aí o que acontece? Qual que era o dilema da Starbucks? A Starbucks é uma empresa woke, altamente woke. Ela queria dar uma resposta a ela. E ela deu duas respostas para esse caso. A primeira resposta foi, ela proibiu essa limitação de uso de banheiro. Ou seja, agora qualquer pessoa pode entrar em qualquer banheiro da Starbucks lá nos Estados Unidos. Não precisa consumir nada, né? Isso resultou no fato de que ninguém mais pode usar os banheiros da Starbucks. Por quê? Porque virou um antro de drogas. O pessoal vai lá para consumir drogas. Então ninguém mais usa o banheiro na Starbucks. Pessoas que usam a loja não usam mais o banheiro. Porque virou um problema, né? Mais do que isso, né? Virou uma procissão de mendigos e coisa e tal. De gente sem tomar banho. Enfim, né? Mas beleza. É a decisão da loja. A loja, o banheiro é dela, ela faz o que quiser, né? E a outra coisa foi que ela tinha que demitir o pessoal. Mas aí ela tinha um problema. Como é que ela ia fazer para demitir os dois caras que trabalhavam na loja que eram negros? Não pode. Ia punir dois negros porque tiraram... Porque naquele negócio, né? O certo seria esse. Se os caras fizeram errado, se os caras não deveriam ter chamado a polícia, Então, eles deveriam ter sido demitidos. Fizeram errado, né? Mas a preocupação da loja era justamente seguir a regra, que é a regra das empresas woke americanas. E isso foi considerado no julgamento. Eles falaram, não, isso é fato conhecido das empresas woke americanas, que é, sobe a hierarquia até achar um branco e demite o branco. E foi isso que fizeram. Então, subiram na hierarquia. Quem era o primeiro branco que tinha ali na hierarquia era a gerente da loja. Então, ela foi demitida para dar uma satisfação ao movimento negro que teria acontecido nesse caso. Ela não estava na loja. Ela nunca orientou as pessoas a fazerem isso. Ela nunca disse para os empregados... Era o turno da noite, da madrugada, que os caras estavam lá. Enfim, ela não tinha, em tese, culpa nenhuma. Foi demitida por quê? Porque era a primeira pessoa branca na hierarquia e a empresa queria responder com a demissão de uma pessoa branca. Não podia demitir as pessoas negras. Porque, né? Aí, senão, como é que responde isso? Como é que fica? Enfim, isso mostra o absurdo que é esse tipo de coisa. Eu não vou dizer se a loja tinha razão em proibir de usar o banheiro ou se devia proibir de usar o banheiro. Aí, a decisão é da loja. Eu não tenho nada a ver com isso. O banheiro é da loja. Ela decide qual é a política de se usar ou não o banheiro lá da loja. Minha visão é essa, né? Agora, o que a justiça entendeu lá é que, de fato, ela foi demitida por ser branca. É lógico. Eles demonstraram esse modus operacional das empresas woke lá nos Estados Unidos. Sobe na hierarquia até achar o primeiro branco e demite ele. E ela foi demitida por ser branca. Ela não tinha culpa nenhuma, foi demitida por ser branca. E daí, nesse caso, ela teve a indenização calculada. Tá aqui, ó. O júri deu ganho de causa pra ela. 25 milhões de dólares, né? Ou seja, excelente isso. Realmente uma boa grana. A Starbucks estava dizendo que não demitiu ela por conta do incidente, mas sim porque ela faltou a liderança dela. Sendo que ela provou que não, que a política da Starbucks era realmente não deixar as pessoas usarem o banheiro. E que talvez o pessoal tenha errado em chamar a polícia e coisa e tal. Mas aí a polícia também errou, porque a polícia prendeu os caras, né? Não deveria ter prendido isso, né? Enfim. O fato é esse. Gerou-se agora todo um problema pras empresas woke. que a pirâmide, o mecanismo de subir na hierarquia até achar um branco e demitir o branco não pode funcionar mais, pode dar problema depois de indenização. O que será que farão as empresas? Daqui a pouco você vai ver reportagem no jornal dizendo que não, pessoas brancas recebem mais indenização que pessoas negras e coisa e tal. É o que dá essa insandice completa racial. Eu não estou dizendo que seja correto fazer racismo, tá? É lógico que não. Ninguém é a favor de racismo aqui. A questão toda é que o caso não teve nada a ver com racismo, né? Jogaram essa pecha de racismo. Por quê? Porque isso dá ibope, né? Permite que o movimento Black Lives Matter entre lá e pô, esses movimentos todos falem que foi racismo e não sei o que lá. Aparentemente, no meu ponto de vista, não teve nada a ver com racismo. Até porque, como eu falei, os dois funcionários que expulsaram os dois clientes eram negros eles mesmos, né? Enfim, essa é a situação no final das contas. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. R$ 1,99.